Fala galera, tranquilidade, seja bem-vindo para mais um Gameplay. Dessa vez vamos na continuação de Zelda, do Breath of the Wild. E como vocês podem ver, aqui eu tenho o traje de Zora. Eu também criei um vídeo mostrando aonde e como pegar esse traje. É o vídeo anterior no caso, né? Temos que ir nesse ponto do mapa, encontrar o Príncipe Sidon. Para continuar nossa missão principal, que seria libertar o Titã Bahuta. Divine Beast. Creio que não vai ser muito fácil libertar esse Titã, até porque eu não estou com tantos corações assim. Para poder lutar contra o Chafão no final. Que no final desse Titã, sempre tem um Chafão para a gente combater. Então não sei se vai ser muito fácil assim não. Mas vamos tentar do mesmo jeito. Deixa eu ver onde eu estou. Acho que continua por aqui, lá em cima. Parece que o Príncipe Sidon vai estar esperando a gente lá em cima. É o que o mapa indica, né? E não para de chover nessa região. Até porque o rei aqui de Zora explicou, falou que quem provoca essa chuva realmente é esse Titã Bahuta. Ele está logo aqui, dá para ver a gente. Ele está aqui, né? Deixa eu tirar uma foto. Essa imagem fica bem legal daqui. Pronto, vamos aqui falar com o Sidon. Ver o que ele tem a nos dizer. Ah, você finalmente chegou, Link. Eu estava começando a ficar sem paciência. Você está com um traje de Zora e com as flechas de eletricidade? Vou escolher a opção errada. Deixa eu colocar o traje primeiro. Talvez a gente vai precisar, já que ele perguntou, né? Não deve ter perguntado à toa. Deixa eu ver as flechas de eletricidade. Nós temos 86. Isso porque eu uso muito o Amiibo. Aí está você, Link. Eu estava começando a ficar sem paciência. Você está com o traje de Zora e as flechas eletrônicas, as flechas de eletricidade? Sim. Fez bem. Era isso que eu estava pensando de você, Link. Então vamos lá no Titã. Vamos que vamos. Ele vai nos ajudar, né? Parece. Poder ficar na atividade nas costas do Titã. Está dizendo que a gente tem que atirar com aquela flecha de eletricidade nessas marcações rosas no Titã, onde está brilhando um rosa. Graças ao traje de Zora, você pode nadar nessas cachoeiras, nessas águas que estão caindo. Eu vou te levar até essas águas e você nada até lá em cima e atira com as flechas de eletricidade nessas marcações rosas. Tenho certeza que você irá conseguir. Venha. Venha atrás das minhas costas. Eu pintei o traje de Zora de vermelho também. Está bem legal lá. Os dois de vermelho. Eu vou nadar o rápido que eu puder. Estava falando que a gente tem uma habilidade para poder desmanchar gelo, que ela vai atacar a gente com gelo, no caso. Ela já está atacando. Então temos que desmanchar esse gelo com criones. Eita, quase que veio. Vamos que vamos. Como é que eu subo a cachoeira mesmo? Mas acho que é com o ar, né? Com o ar. Eita, dei mole. Agora. Acertei. Tem que apertar o ar de novo para confirmar e subir nas costas dele. Vamos lá. Até agora tudo bem. Nada muito difícil assim. Vamos subir aqui de novo. Agora foi. Faltam mais dois do outro lado. Cadê ele? Eita. Consegui destruir com uma barra de gelo. De boa. Vou para o outro lado, pô. Já estamos no outro lado? Não sei. Subi aqui. Acho que dá para medir para que era para o outro lado. Deixa eu ver. Sim, dá. Errei. Será que acertei? Nossa. Acertei. Eita, quase que eu perco minha energia totalmente. Agora o bagulho ficou complicado, mano. Tomei. Destruirão. Está um pouco mais rápido. De boa até agora. Vamos subir por aqui. É do outro lado, cara. Tem muita pouca energia, mas acho que eu consigo. Consegui. Parou de chover. Era ela que estava provocando a chuva. Agora ela não está mais jogando água para cima. Porque agora a gente consegue entrar dentro do Titã. E ele vai levar a gente até a entrada. Marcou como uma área de teleporte, de boa. Dá para a gente ver aí quando quiser, então. Você está aqui. Eu tenho que dizer. Mas eu estou tão feliz. Para ver que esta cidade está finalmente alinhada. Eu vou precisar de um mapa para a gente não se perder aqui dentro. Ah, aqui que está o mapa. Então vamos lá. Eita, eu estou mudando. Se eu ficar aqui em cima. Dessa vez eu mato ele com uma flecha. Tem aqui uma parada. Será que a gente pode ir com o Magnésio? Sim, dá para girar ele. De boa. Está colado para esse. Está subindo ali uma parada para escanear a Pedra Xica. Então, isso aqui não é tão difícil. A Pedra Xica reconhecido. Temos que ativar mais quatro terminal. Mais quatro bagulho desse. Para poder libertar o Titã. Ah, aí sim. Dá para entrar agora. Fazer a Barra de Gelo aqui. De boa. Agora a gente vai obter o mapa. Pelo visto. Pedra Xica reconhecida.